É, pessoal, e após a punição, mais tretas, né? Depois daquele leve bate-boca ali da Jaqueline com a Lili, agora foi Nádia e Lili, né? Então a gente vai ver esse momento aqui, e vamos comentar ele ou comentar de vocês, que vocês já estão afiados aí nos comentários, né? Antes, queria falar pra vocês da ação do iPhone 14 Pro Max, link no comentário fixado, vai lá dar uma olhadinha, bora pro vídeo. Eu sei que não foi por querer, mas tem que prestar atenção, cara. Tudo bem, por que você não fez esse show quando eu tava aqui, quando eu tinha tomado? Você só falou agora. Que é graça, eu, hein? Tava aqui na hora que eu tomei, em vez de falar alguma coisa, ficou olhando pra minha cara rindo também. Você riu, não? Você não riu, não, Nádia? Quando eu tomei você não riu, não, né? Você tava aqui rindo. Eu rio? Para a palhaçada. Para a palhaçada que eu tava aqui, você não fez esse show, não. Quando eu tomei, você tinha que ter falado isso antes. Ah, fica na tua. Ah, fica na minha, o que? Pra fazer o quê? Pra fazer o quê? Fala bem comigo. Vixe, o trem ficou feio ali, hein? Tinha visto essa parte, não. O trem ficou complicado ali entre essas duas, hein? Bom, ali ele causou a punição, é a quarta punição dela no programa. Segunda, seguida, né? Ela realmente não tem atenção. Tem que ser puxada a atenção, chamada a atenção dela, né? Porque realmente tá, né? Pô, segunda seguida é a quarta no total. Ainda acho que a galera foi de boa e tal, mas aí, enfim, tem aqueles embates, né? Já do dia a dia, de alguns dias de convivência, de ser de grupos opostos. Enfim, rola tudo isso também, né? Enfim, eu só sei que o clima tá fervendo e a gente vai continuar trazendo aqui pra vocês. É disso que eu sei, belezinha? Queria só mostrar pra vocês o quadro de punições aqui novamente, igual eu fiz no vídeo passado, né? Aqui mostrando pra vocês que é a quarta punição da Lili, beleza? Lembrando que a Jaqueline também tem quatro punições ao todo, né? Enfim, a gente segue acompanhando, então. Deixa a sua opinião em relação a isso. Deixa a sua opinião em relação a isso.